Ora, ora seu meliante, coloca suas mãos para cima e eu atiro. Isso é para quem me respeita a justiça. Estou achando aqui, o gado na palhada do milho aqui, o close van vai derramar dali. Já um vistão velho bruto ali, aí nós soltamos aqui agora a vaca leiteira aqui na palhada do milho aqui, que é para dar uma melhorada no leite. E é isso aí mesmo. Pega um budão vermelho, já vai brigar. Uma vez não conhece o veneno que as cobras têm, pois elas quando dão o bote balançam o guiso também. A cascarvel e traçoeira quando ela vai se vingar, balança o guiso contente na hora dela pegar. A urutua é perigosa, de ruim não se manifesta. É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. Mas eu lhe digo a verdade, por cobra eu já fui picado, por cascavé e caninã, e urutua esse malvado, esse veneno amargura. Existe um contraveneno e por isso tudo se cura. mas tem uma cobra do mato, cabocla lá do sertão, que traz veneno nos olhos e ataca no coração. Peço uma vez se picado, um dia só por maldade, que ainda trago veneno na cicatriz da saudade. E aí a 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 Tchau, tchau.